de leve da nave F toma então, toma então você também, fala aí ó, fala aí ó, fala aí do mod todos os tempos, fala, fala dele, aqui acabou, aqui acabou, aqui acabou, fala dele então, toma também na chapeleta, toma na chapeleta, nossa senhora, salve, toma na chapeleta meu amigo, olha, amigo do HS né, bom dia, e acabou, olha, é o homem né velho, a nave está na grande sinal, a nave, olha, não, não, é o bano, 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 é